A força exercida é tão grande que chega a quebrar casco de jabutis. É por isso que os jacarés não suportam a presença desse felito. Se o bote for certeiro, o jacaré não tem chance alguma. Além de tudo, por ser excelente nadadora, ela se atira em meio às profundezas de rios para capturá-los. As capivaras são as que mais sofrem, afinal precisam descansar e tomar sol. Nessa posição ficam vulneráveis ao ataque da onda.